Betinha está brincando com o perigo. Nosso pai trabalha para ele. Ele sabe onde a gente mora, sabe tudo sobre a gente. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que do jeito que o Dr. Armando está, ele pode querer se vingar nos nossos pais. Ai, para de falar, Bobinha. E seu irmão acaba sofrendo as consequências. Entra no carro, entra no carro agora! Entra! Entra no carro! Entra no carro! O Nicolau está em meu poder. O Nicolau está em meu poder.